Parece que quanto mais eu rezo, mais easter egg me aparece. Eu não gosto não, eu gosto quando o negócio é homenagem, ou a referência é feita às claras. Mas vamos falar sobre isso? É porque apareceu mais uma no cartaz do Demolidor. Depois da vinheta, assistir o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. Terceira temporada do Demolidor tá chegando dia 19 de outubro. E junto com ela saiu trailer, saiu também um cartaz muito lindo, olha que coisa mais linda. Todo vermelhão, todo bonitão aí da terceira temporada. E cara, tem easter egg nesse cartaz. A Marvel gosta de fazer isso, né? Eu gosto de dar homenagem assim às claras, a referência às claras. E essa não. Acha aí nesse cartaz a Torre Stark, com o símbolo dos Avengers. Vamos lá! Fantasia no ar. Achou não, né? Pois é, avança aí. Pronto. Olha aí. Tá aí. Referência aos Vingadores. Será que eles vão aparecer? Será que o Demolidor vai estar nos Vingadores? É claro que não, né? Ainda não. Mas eu queria tanto que isso acontecesse. Tudo bem, é isso aí. É easter egg no cartaz da terceira temporada. É. É isso aí. É. É. É.